Então pessoal, o Rex Perigos aqui, trazendo meus vídeos pra vocês e antes de começar esse vídeo, eu queria dizer uma coisa pra vocês. Pra o meu canal ser muito bacana, o meu canal já é bacana, mas se ele ficar mais bacana ainda, eu vou variar os assuntos que eu vou falando sobre os vídeos pra não ficar repetitivo, por assim dizer. Eu vou falar, um vídeo pode ser assim ó, um vídeo sobre cinema, um vídeo sobre videogames e outro sobre Fórmula 1, que é um novo assunto do meu canal, ou mais um assunto pra eu falar no meu canal. Tá, vamos lá. E pra esse vídeo ser bacana, eu vou falar sobre uma franquia muito bacana, que é tratada de uma disputa de vampiros contra lobisomens. Chama-se Anjos da Noite, que a protagonista é uma vampira chamada Selene, interpretada por uma atriz que até onde eu sei o primeiro nome é Kate, eu não sei pronunciar o sobrenome. Mas, anyway, vamos lá. Basicamente, ela é citada de uma vampira que acabou perdendo sua família numa luta contra lobisomens, e que agora ela tá tentando pegar uma vingança e ela acaba se apaixonando também por um cara chamado Michael, que eu não sei se é que era um dos lobisomens. Mas até onde eu sei, tem pessoas que dizem que o segundo filme é o melhor de todos. Muita gente considera o segundo o melhor da franquia, e que os outros deram uma caidinha, deram uma decaída, assim, foram ladeira abaixo. Mas eu não vi, eu ainda não, olha só, pessoal, eu não vi os filmes pra decidir, pra saber qual que eu acho que é o melhor. Mas depois, mas se eu visse, eu também diria que seria o segundo e o primeiro. O primeiro e o segundo seriam os melhores. Eu vou ver, então eu vou ver pra dar a minha opinião, mas até onde eu sei da franquia do Anjos da Noite é mais ou menos isso. Inclusive, comenta aqui embaixo qual que você acha que é o melhor filme de Anjos da Noite, cuja atriz é interpretada pela, cuja atriz que é a protagonista, é a atriz que o primeiro nome é Kate. Escreva também embaixo qual é o nome completo da atriz, qual é o nome dos, o nome sobre, o primeiro nome e sobrenome. Homem. Porque o Rexão precisa, o Rex perigoso aqui, precisa saber e também ver qual é a pronúncia. E também ranquei, eu vou dar um desafio pra vocês, meus senhores do Anjos da Noite. Ranquei os filmes de Anjos da Noite, do, façam assim, do melhor para o mais fraco. Comenta aí, pra eu poder ver como, qual que você, pra eu poder saber qual é a opinião de vocês. Eu quero muito saber a opinião de vocês, também eu vou ver os filmes pra dar a minha opinião, tá bom? Mas a gente sabe que é isso, e o filme tem cenas de ação muito bacanas e é pra maiores de 16. Fica a dica, é pra maiores de 16 porque tem sangue, eu já vi algumas ceninhas, tem muito sangue, tem sangue ali, sangue aqui. Mas os vilões da franquia são muito bacanas. Eu ainda não sei qual é o melhor vilão da franquia, mas eu vou ver os filmes pra decidir. Tem uma cena muito bacana no segundo filme, que como eu já falei algumas poucas vezes, muita gente considera que é o melhor da franquia, em que a Céline, que é a protagonista, ela descobre como, onde e quando a família dela foi assassinada. Os pais e etc. Acho muito bacana quando os filmes começam com a narração do protagonista, ou da protagonista. Tá, mas... E é mais ou menos isso aí, né? A franquia Anjos da Noite deve ser muito bacana, eu concordo com algumas pessoas que dizem que essa é a melhor franquia sobre vampiros e lobisomens. Eu acho que deve ser bacana demais, deve ter cenas de ação bem bacanas, deve ter... O principal foco deve ser a ação e o resto tudo também tem drama e romance. Antes de que a Céline se apaixona pelo Michael, que deve ser um lobisomem, e até onde eles tiveram uma filha. Uma filha que é um híbrido dos dois, um híbrido de vampira com lobisomem. Exactly. Mas enfim, esse vídeo chegou até o final, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui qual é o melhor filme de Anjos da Noite e qual é o mais fraco. E Rex perigoso está se despedindo de vocês, meus senhores do lance. Até mais. Tchau. Tchau.